Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Estamos aqui para continuar e finalizar a saga clássica de Planeta dos Macacos e também para falar sobre o filme remake do Tim Burton. Exatamente, o filme que tem o Abraham Lincoln, o macaco. Olha o macaco! Então apague as luzes do seu quarto, tire os símios da sala para que eles não percebam o potencial que existe dentro deles e bora continuar a saga Planeta dos Macacos aqui no canal PeeWee. Mas na verdade eu vou pedir um like macaco, porque assim como eu tenho um Abraham Lincoln macaco, deve ter um like macaco também. Tudo tem uma versão macaco. Passa a elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater Despertar o poder Tá, tá, chega, chega, porque olha só, cara, as pessoas amam demais Cavaleiros Zodíacos. Todo mundo guarda essa abertura no coração. E se tu continuar cantando, elas vão ter uma má lembrança dessa animação. Tu acha que eu canto mal? Às vezes. Hoje eu não tô no meu dia mesmo. Mas sabe o que tu pode me fazer melhorar isso? O que? E talvez a minha voz não agrade a todo fã de Cavaleiros Zodíacos, entendeu? Mas tem uma parada que com certeza você vai gostar, que é Senseiha Legend of Justice. Esse é o novo game 100% gratuito de Cavaleiros Zodíacos que você pode jogar no iOS ou no Android. Nele você vai reunir os personagens do desenho e do mangá em várias equipes e vai encarar os inimigos clássicos dessa saga usando todos os golpes que você já conhece. Tipo, cólera do dragão! Ele dá aquela desafinada no final também? Não, essa daí aconteceu comigo só. É que eu sou de aquário, né? Então eu combino mais com pó de diamante! E o memorável Meteoro de Pegasoo! Emocionei aqui. O game é 100% vertical e você pode jogar apenas com uma mão. E tem um sistema FK que você pode jogar enquanto faz outras coisas, tipo trabalhar. Então essa dica é pra você que tá num trabalho chato e quer passar o tempo. Joga joguinho. Que demais! Tá afim de testar? Quer ser o cavaleiro do seu signo? Então faça o download do game no link que tá aqui na descrição e use o cupom pra receber vários benefícios já no começo da sua jogatina em Senseiha Legend of Justice. Faça o download do game! Baixe agora mesmo! Diverta-se! Vai ser muito top! Não sei mais o que falar! Tchau, bora pro vídeo! No início dessa saga, o pessoal falava que a Terra tinha sido dominada por macacos. Só que assim, a gente nunca viu esse processo. Como é que isso aconteceu? Eles até falavam, né, que os gatos e cachorros foram morrendo. Aí o pessoal começou a adotar os macacos, começou a criar em casa. Eles ficaram inteligentes até que eles dominaram tudo. Então agora o quarto filme pensou o seguinte, por que a gente não mostra esse processo? Como é que aconteceu? Eu quero saber! Então o roteirista Paul Demp se juntou com o produtor Arthur Jacobs, eles tiveram uma ideia maravilhosa e assim surgiu a Conquista do Planeta dos Macacos. Lançado em 1972 com o roteiro de Paul Demp e direção do J. Lee Thompson de Cabo do Medo, A Conquista do Planeta dos Macacos se passa aproximadamente 20 anos após o filme anterior. Depois de ser trocado por um chimpanzé de circo, o César cresceu. Ele foi cuidado pelo Armando, que era o dono do circo. O Armando Pinto? Eu, Armando Pinto. Isso aí, o Armando Pinto, que ensinou ele a falar, a raciocinar e até a fazer Bhaskara. Coisa que o César nunca usou na vida, porque todo mundo sabe que Bhaskara não serve para nada. Depois de um bom tempo vivendo ali no circo, o Armando leva o César para divulgar o trabalho deles numa grande cidade. E é lá que ele vê os homens fazendo os símios de escravos. Assim, é curioso que esse filme fala que é 20 anos depois do terceiro, né? E aí comenta que em 1982 cachorros e gatos morreram. E aí eles pegaram os chimpanzés para cuidar, orangotango, gorila e tal, e começaram a subjugar esses animais. Só que assim, esse curto espaço de tempo, eles evoluíram tanto que é absurdo, né? É difícil mesmo, hein? Eles evoluíram bastante, eles já aprenderam a engraxar sapato, a limpar o chão, a passar pano, cortar grama. Eles só não falam mesmo, entendeu? E o César ali no meio da cidade vê os macacos sendo mal cuidados. Ele fica revoltado, mas ele não pode falar porque ninguém pode descobrir que ele fala. Entretanto, chega um momento em que ele vê os humanos espancando um símio. E ali ele não resiste e dá um grito. Vão tudo tomando o cu, caralho! Aí a polícia chega e fala, esse macaco falou alguma coisa? O Armando fala, não, não, não fui eu. Aí fica nessa discussão, até que o Armando é capturado, o César foge, vai parar numa venda de animais e acaba sendo vendido por governador Beck. Que é um governador que tá sempre chapado, né? Maconha. É o vilão político genérico. E o César vai pra casa dele, começa a fazer serviços domésticos e tal. E é lá que ele conhece o McDonald's. O restaurante que vende hambúrguer que nem parece de carne. Ah, vou rir de ti. Não, é mentira. Ele conhece o McDonald's, um cara que gosta muito dos símios, entendeu? E acaba fazendo amizade com o César. E ele também conhece, em certo momento, uma macaca que ele fica apaixonado. Hum, que gata. Quer dizer, que macaca. Olha o macaco! Enquanto isso, o Armando é interrogado pra ele falar a verdade sobre o macaco que fala. O Armando fica falando, não, isso não aconteceu. E o pessoal fala, beleza, então tá de boa. Só antes de tu ir embora, vamos te colocar aqui no autenticador. O que que é o autenticador? Ah, meu amigão, é a versão máquina do soro da verdade. Exatamente. Porque sempre tem que ter essa merda, né? Outra vez? Sempre tem que ter essa merda e o Armando vai pro autenticador. Ele percebe que, diferente das pernas de pau do circo, a mentira dele tem perna curta e ele vai entregar ao César. Então, nesse momento, ele prefere se sacrificar. Ele sai correndo, pula da janela e se mata. Vou cair! Uma cena que parece que foi dirigida por uma criança de 6 anos, né? E não é só a direção que é muito fraca, o roteiro também. Porque quando o César chega na cidade e pra nos mostrar que os macacos viraram escravos, esse filme, cara, todos os textos dele, primeiro, repetem os de filme anteriores, então eles recontam toda a história do Cornelius. E, além disso, todas as cenas, elas são muito bobas. É tipo assim, ah, meu Deus, esses macacos sofrem muito. Então aparece o cara batendo nos macacos, xingando os macacos. Todas as cenas são muito ruins, entendeu? Ele não tem um respiro de paz ali, não. Tudo é muito ruim. E tem uma cena que ele tem que ir lá fazer alguma ação de apertar no negócio que sai água. Eu não lembro o que que é. Mas aí os macacos não conseguem fazer. E ele consegue fazer o César. Aí começa a tocar uma música no fundo. Que é muito parecida com a música de Chaves. É impressionante esse tom cômico que tem no filme, que eu não sei porquê, sabe? Porque era pra ser uma coisa pesada, né? Nesse caso, eu acho que é não intencional, tá? Porque eles queriam mostrar que o César é diferenciado e tal, pras pessoas falarem assim, nossa, como ela é inteligente, ele serviu um copo d'água. Mas é ridículo. Ridículo. O César descobre que o Armando morreu e ele fica meio pistola com essa história aí. Ele começa a fazer um motim. Começa a meio que dar umas olhadinhas assim pros macacos. O macaco meio que entende, entendeu? E é engraçado que ele chega assim, daí ele dá uma olhadinha e o macaco fala. Jesus, mano. Cara, o macaco tá lá de boa, passando um cafezinho, de repente ele olha aqui no canto. Ai, meu Deus, o César tá me olhando. Jesus, mano. Em questão de algumas semanas, ele já tem ali uma organização completa com armas, objetos, aparelhos. Eles vão fazer uma revolução. A treta é que enquanto tá rolando esse trainee de revolucionário ali, que o César tá ensinando eles a batalharem, a usarem armas e largando esses olhares, os humanos começam a suspeitar que ele seja o macaco falante que todos acreditam estar morto. Então eles começam a torturar o César e no meio dessa tortura ele pede arrego, ele pede misericórdia. E aí o governador Beck percebe que ele realmente é um chimpanzé falante e manda matar o bicho. Tem que matar uma porra dessa. O que é curioso é que essa cena supostamente deveria ser bem pesada, né? Porque eles estão torturando um animal. Então a gente deveria sentir alguma dó, uma pena, eu não sei. Mas esse filme é tão tosco e ele é tão zoado em toda a construção dele que essa cena fica só uma engraçada, né? Exatamente. E uma boa razão pra isso é que esse filme aqui, além de não ter um roteiro bom e nenhuma direção que chama muita atenção, ele também não tem dinheiro. Pobreza pega. Então o César consegue escapar dessa tortura, né? O McDonald's. Veja só o McDonald's que já matou tanta gente. É que o McDonald's mata a gente, não o macaco. Ah, entendi. Quer dizer, o que aconteceria se você comesse só no McDonald's por um mês? Morreu! E aí depois que ele foge, ele então coloca em prática esse plano. Ele começa a libertar todos os macacos e tal, a polícia vem e daí se inicia uma grande batalha dos símios contra a polícia. Só que essa grande batalha, em um filme que tem um orçamento de 1.7 milhão de dólares, é uma batalha minúscula. Entendeu? Porque eles não conseguem fazer explosão, eles não conseguem nem gravar cenas mais abertas, porque eles precisariam de uma grua e precisariam de um monte de gente. E eles não têm isso. Parece uma disputa de tortura organizada, sabe? Parece. Ridículo. E aí, cara, não tem nem som. Tem uma hora que os macacos estão correndo e aí tu só escuta um barulho de passo, assim. Um barulho de passo, mas tu não escuta trilha sonora, não tem grito, não tem ambientação, design de som, não tem nada. Esse filme aqui carece de tudo. O filme é pobre, né, coitados? Pobre! No fim, o símios mostra sua superioridade na batalha e acabam derrotando os humanos. Matam má galera, só que o governador Beck fica vivo. Ele fica ali sendo subjugado e o Cícero tem que chegar e só falar assim, ó, ó, pode matar. O que devemos fazer? Matem todos. Só que quando ele vai fazer isso, aparece lá o McDonald's pra falar assim, não Cícero, você não precisa fazer isso, você não precisa ser igual aos humanos. E aí vem o monólogo do Cícero explicando como é que é essa relação entre humanos e macacos, sobre o fim dos humanos. E essa é a única parte boa do filme, né? É, mas essa parte do filme, ela cai pra mim como se eu tivesse sido espancado e depois vem alguém e passa um pouquinho de hipoglória em cima de mim, sabe? É difícil. Depois de uma hora e quinze de tortura, esses cinco minutinhos interessantes não salvam o filme, entendeu? E além disso, aparece a Lisa, que é a namoradinha macaca do Cícero, e mandam E meio que falam não. E daí ele fala, opa, peraí, então vamos fazer isso. No fim, eles poupam a vida do Beck e dá a entender que assim vai começar o planeta dos macacos. Esta noite, presenciamos o nascimento do planeta dos macacos. A conquista do planeta dos macacos custou menos de dois milhões e faturou dez. Então fez uma grana boa até, e as críticas foram mistas. Assim, o pessoal não odiou que nem o segundo filme, gostou um pouco menos que o terceiro. E assim, olhando hoje em dia, esse filme é uma tortura, né? Tipo assim, ele até tem bons conceitos, o lance da conquista, o lance da revolução, mas ele é tão mal engembrado, ele é tão porquinho esse filme que é difícil, né? Cara, é que o orçamento desse filme é muito baixo. É difícil fazer com 1.7 milhão que eles queriam fazer uma guerra, uma grande batalha entre macacos e humanos, entendeu? Então ele é um filme que tem cara de filme safado. Mas é que tem umas cenas que são muito ridículas, sabe? Que não dá pra entender qual que é o humor por trás disso. Porque tá rolando uma coisa tensa. Daqui a pouco aparece um macaco passando graxa numa meia. É, e o ruim desse filme é que em vez de ele pegar a história do Cornelius e mostrar que era a intenção, ele acaba só repetindo as mesmas falas. Ele mostra uma estatuazinha do cachorrinho e do gatinho. Ah, veio uma praga, um vírus do espaço que matou os animais. E ele só repete o que já foi dito, mas ele não mostra nada daquilo que ele disse que mostraria, entendeu? Tipo, ele pula direto pra fase que já temos macacos muito inteligentes. E agora eles vão começar a brigar. E pra mim isso é muito incongruente, porque tipo assim, esse espaço de tempo que passa entre o terceiro e quatro filmes, na minha opinião, de lógica, não faz muito sentido os macacos tá tão inteligente assim, né? É estranho. A não ser que o vírus que matou os cachorros e gatos, deixe um macaco inteligente. Será? A não ser também que os macacos tenham feito cursinho durante todo esse tempo. Ah, mas tem que ser um puta curso aí. É um curso bom, eles poderiam facilmente passar em medicina. Olha o macaco! Depois de a conquista do planeta dos macacos... Vem a batalha do planeta dos macacos, que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque a batalha tem que vir antes da conquista, entendeu? Porra! Mas enfim, depois vem a batalha do planeta dos macacos, que mostraria como, de fato, os símios se tornaram a raça dominante. O único problema é que o Paul Demme, que é o roteirista, a grande mente que tava por trás de tudo isso, ele adoeceu. E aí tiveram que contratar no lugar dele... Eu acho que ele adoeceu enquanto ele fazia também, tá? Porque ele escreveu cada merda nessa saga que eu vou te falar. Foi mal, tá radoidão. E esses filmes foram lançados todos, um atrás do outro. Isso é muito reflexo de filme de baixo orçamento mesmo. Vamos lançar vários numa tacada só e é isso aí. Mas enfim, ele adoeceu. Chamaram o casal Johnny Joyce Corrington pra escrever o filme no lugar dele. Porém, depois que o roteiro tava concluído, o Paul Demme se recuperou. E aí ele foi recontratado pra reescrever esse roteiro. E o casal Corrington afirma... Paul Demme destruiu o final do nosso filme. Ele fez um dos finais mais idiotas da história do cinema. Será mesmo? Lançado em 1973 com direção do Lee Thompson. A Batalha do Planeta dos Macacos se passa há 10 anos após o quarto filme. E eu vou falar, o cursinho que esses macacos fizeram, ele tá mais potente ainda. Porque agora, em 10 anos, eles aprenderam a falar. Eles têm um próprio costume. Roupas. Ele tem tudo, entendeu? Em 10 anos, fizeram tudo. Eles viraram uma sociedade totalmente avançada e já são a raça dominante. Porque esse filme, mais uma vez, não mostra o que aconteceu. Ele apenas fala. Houve um holocausto nuclear. Os humanos se foram, a gente reinou. Por que a bomba atômica não pegou os macacos? Porque eles estavam em cima de árvores. É, o filme não dá explicação nenhuma. Mas se desse, seria tão boa quanto a do Léo. Preguiça. Agora, os símios usam os humanos a seu favor. Eles são os escravos dos símios. E os macacos também se aproveitam do conhecimento dos humanos. Então eles pegam, tipo, um humano pra ensinar eles a escrever. Entendeu? Pra ensinar ele conceitos da vida interessantíssima dos humanos. Só que, no meio de toda essa treta, aparece o General Aldo. Um gorila que não quer aprender a escrever. Não quer aprender a ler. Ele não quer nada. Ele quer saber é de matar o humano. Eu quero espalhar maldade. E a única coisa que consegue parar esse gorila é o César. Para com essa porra aí, meu irmão! Ó, o César chega lá, bota panos quentes. Ele falou, Aldo, tem que parar de querer guerrear, meu amigão. Vamos tentar evoluir. Vamos tentar ser melhor. Porque o César tem esse lance de ser um líder. Só que, no meio desse rolê, o César acaba conversando com o McDonald e pensa. Cara, o que nós vamos fazer pra organizar esse povo, entendeu? Será que os meus pais, Cornelius e Zira, têm alguma informação bacana que poderiam me ajudar? E aí, ele fica muito triste, porque ele não conhece os pais dele, entendeu? Ao mesmo tempo, o César aqui, ele já é casado com a Lisa. Ele já tem um filho, o Cornelius. Peraí, o Cornelius, o Cornelius? Não, não, não. Esse filme não ousou tanto assim. Ele só deu o nome do filho em homenagem ao pai que ele nunca conheceu, entendeu? Mas aí, o McDonald fala pra ele, o meu querido César... Vai comer um hambúrguer. Vai comer um hambúrguer que passa. Big Mac, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, e um pão com gergelim. Não, ele fala pra ele o seguinte. Lá na Cidade dos Humanos, que agora é um local completamente devastado e cheio de radioatividade, existem fitas com imagens de interrogatórias dos seus pais. A gente poderia ir até lá, ver essas imagens e, enfim, não sei, conhecer seus pais, entendeu? Pela TV. É só isso. O negócio é o seguinte. O nome do filme é A Batalha do Planeta dos Macacos. Esse filme aqui, ele não tem nada além de uma batalha. Então eles dão uma enrolada, entendeu? O César vai lá com o McDonald's, chama um outro orangotango que se diz muito sábio. Aí eles vão até... O do Dr. Seios? Cara, é uma versão 2.1... Uma versão 0.1 do Dr. Seios, entendeu? Não, 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 não. Eu sou o Upgrade. Aí eles invadem lá a cidade e, finalmente, o César encontra essas imagens, essas fitas de vídeo dos pais dele. Que azar. Que azar, né, cara? Que azar. Chegou lá e não era bem vídeo, era mais prints. Até tinha a voz no fundo, mas o frame rate estava muito baixo, entendeu? Era tipo quando tu tinha um PC de merda lá em 2007 e queria jogar Crysis. Tu não conseguia, tu só via imagens, entendeu? Qual é a Crysis? É o que aconteceu com ele, coitado. Infelizmente, são só imagens estáticas e daí tem uma dublagem por cima que o César poderia, inclusive, ter sido enganado, né? Porque poderia ter sido feito por um dublador aquilo ali, já que não tem nenhum movimento no vídeo, né? E já que ele não conhece a voz dos pais também, né? É, muito triste. Muito triste. Bom, mas saindo ali com essa imagem que ele queria ter dos pais, ele fala, ah, bom, agora eu já sei como organizar esse rolê. Eu vou embora, tá? Falou, família. Só que enquanto ele estava saindo de lá, os humanos, você lembra que os humanos dá comunicação por WhatsApp? Aqui é a versão 0.1 deles. Eles ainda não se comunicam por WhatsApp, mas eles estão ali ficando apodrecidos por causa da radiação. E eles estão com sangue nos olhos. Eles querem acabar com os macacos. E tu vê, né? Lá no vídeo anterior, a gente duvidou dessa saga e falamos que eles haviam se esquecido dessa história da bomba nuclear no terceiro filme, dos humanos e tudo mais. Mas aqui vem o roteiro e ó, pá, na nossa cara. Bom, então esses humanos, meio zoados pela radiação e com óculos do ciclope, vão pra cima dos macacos pra destruir todos. Enquanto os humanos do Zap Mental estão se organizando, o General Aldo se reúne com outros gorilas e combina de fazer um motim e tirar o César do poder. Ih, trairagem! Trairagem, talaricagem. E o grande problema é que o filho do César escuta tudo isso. Pequeno Cornelius tá numa árvore ali em cima, ouve tudo e o Aldo enxerga ele. E aí ele pensa, bom, não tem o que eu fazer, vou ter que apagar esse moleque. Então ele vai, corta o galinho da árvore, o moleque cai lá de cima, bate a cabeça e fica todo dodói. E assim, né, no mundo onde tem um cara com poderes de velocidade como o Mercúrio morre por causa de tiro que ele não correu tanto, temos aqui um macaco que morre por cair da árvore. É foda, né, cara? Ele podia ter pulado em outro galho, já que tinha um outro galho logo lá dele, entendeu? Mas é que, né, se ele fosse... Talvez se ele fosse um macaco ele conseguia, né? Burro! Burro! Bom, mas fato é que os humanos do Zap Mental finalmente se organizam e vão pra cima dos macacos pra grande guerra. Aí você pensa, né, a batalha, né, vai ter vários caminhões... O nome do filme é a batalha, né? Tanques, fuzis, bombas... Não, na verdade é que tem uns três jips, um ônibus escolar e uma motoca. Cara, sério, dá tanta pena que eu sinto vontade de me alistar no exército dos humanos do Zap Mental, entendeu? Porque tu vê que eles estão minguados, eles não têm gente pra invadir, mas eles têm arma de fogo, então eles chegam, eles matam uma porrada de simios com todo mundo no chão, todo mundo ferido, e eles conseguem cercar o César. E é neste momento, quando ele já tá prestes a morrer, a ser assassinado, que ele pega e grita... Levanta, caralho! E aí todos os simios se levantam, porque eles estavam apenas se fingindo de mortos. E aí começa uma batalha, o som de In The End do Linkin Park, que assim, chega a me arrepiar. Top 5 batalhas do cinema? Top 4. Essa aí é boa. Bom, os macacos conseguem derrotar os humanos, e ali no fim ainda tem um chorinho, quando é revelado que o general Aldo foi quem matou o filho do César. O McDonald's chega e fala assim, eu entendo muito de galho, e esse galho não quebrou, ele foi cortado. Olha aqui as provas, e aí eles descobrem que o Aldo foi o assassino, ele quebrou a maior regra dos macacos, que era macaco não mata macaco. E diante disso, o César mete uma pressão nele. O César diz assim, me segura, me segura senão eu vou bater nele, me segura senão eu vou bater nele. E eles vão caminhando em cima de uma árvore, vão caminhando, caminhando, até que chega uma hora que ele cai, entendeu? Eu vou cair! Mais um macaco que morre por cair da árvore. De novo! Bom, durante esse filme eles falam alguma coisa sobre, olha, o futuro está traçado, né? E aparentemente os macacos vão subjugar os humanos, e o futuro vai ser todo aquele lance que a gente viu, de cornelas e zira, planeta explodindo e tudo mais. Então o César, tendo essa informação, ele pensa, eu posso mudar o futuro. E aí ele decide que os humanos e os macacos vão viver em sinergia. Eles vão ser uma grande comunidade. Uma grande família? Esta família é muito unida! E aí o filme avança uns 600 anos para mostrar que agora os humanos vivem em comunhão com os macacos. Porém, na última cena do filme, é mostrada uma estátua do César. E essa estátua derrama uma lágrima. Sabe por quê? Porque apesar de estar em paz, eles ainda precisam ter armas de fogo. E aquela estátua ali, essa estátua ela é pica. Ela sabe que o futuro continua traçado e vai dar ruim. A gente tá fudido! E foi justamente essa cena da estátua que o casal Corrington falou que é a coisa mais ridícula do mundo. Porque no final do filme deles, tudo isso terminaria em um parquinho, onde teriam ali crianças símias e crianças humanas brincando, até que elas se desentenderiam e começariam a brigar. E esse seria meio que um vislumbre de que essa relação entre humanos e símios nunca vai terminar bem. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. É, eu vou dizer que eu acho que eu concordo com o casal Corrington, que é um final melhor do que uma estátua chorando, né? E outra, uma estátua vagabunda e feia, que não tem nada a ver com o César. Ah, pô, mas a estátua é isso aí, né? A estátua não tem que ser boa. A estátua é sempre feia, por que isso? Já viu a estátua do Cristiano Ronaldo? Nossa, horrorosa! A Batalha do Praia dos Macacos custou 1.7 milhões e faturou 8.8. Então, novamente fez uma grana, só que a crítica agora falou, meus amigos, vocês estão de zoeira comigo? O que é isso? Que filme ruim? E esse filme aqui é muito ruim. A gente deu uma boa resumida nele, mas se você for ver ele hoje em dia, e eu acho que até nos anos 70, você não ia aguentar. Velho, eu não aguento mais. Porque até ter essa batalha é tanta enrolação que ninguém aguenta, né? Mas o pior de tudo, pra mim, é que quando chega a batalha, é muito triste, gente. É muito triste o exército do Zap Mental. Ele é deplorável, cara. Que tipo de batalha é essa? E a direção desse filme aqui, em alguns momentos ela faz questão de pegar eles bem abertos, pra mostrar que não tem gente. Cara, se tu não tem gente, fecha essa porcaria desse quadro, não me abre isso pra eu ver que tem três motos, caraca. Nada funciona. Nada do que é do pobre funciona. Duas semanas após o lançamento de Avatar do Planeta dos Macacos, o Arthur Jacobs faleceu, que era o produtor dessa franquia, e aí a saga falou, bom mimir. Teve mais tentativas de reviver essa saga de Planeta dos Macacos com os trapalhões, e fizeram um grande filme, mas também não foi muito além, né? E assim, foram anos e anos tentando trazer essa saga de volta. Teve filme que seria protagonizado pelo Arnold Schwarzenegger, ele teria uma pegada a mais de ação. Teve filme que seria roteirizado pelo Chris Columbus, de Esqueceram de Mim e Harry Potter, onde mostraria ali os símios chegando na Terra com o vírus mortal, e os humanos tendo que ir até o Planeta dos Macacos pra encontrar a cura disso. Mas a ideia também não foi pra frente, e teve até o James Cameron falando que ele tinha interesse em produzir e escrever um filme. Só que depois que Titanic fez sucesso, ele pulou fora dessa. Vou dizer uma coisa, ele fez muito bem, tá? Porque 28 anos depois da conquista do Planeta dos Macacos, finalmente chegou um novo capítulo nessa saga, e ele foi horroroso. Lançado em 2001 com direção de Tim Burton, de Os Fantasmas Se Divertem, Batman e vários outros filmes de góticos, o filme da vez agora é um remake, isso mesmo, e já mostra o nosso querido Mark Wahlberg, um astronauta treinando seu macaco, o macaco Pericles. Bom, o Pericles lá sendo treinado, ele aparentemente é um piloto, um piloto macaco, porque humanos não deveriam pilotar naves. Por quê? Porque a vida deles vale muito, o do macaco vale pouco. É foda! Inclusive eles falam pro Mark Wahlberg, o nome do Mark Wahlberg nesse filme é Leo, tá? Mas aí eu vou ficar lembrando de ti, então eu vou chamar ele de Mark Wahlberg. Ele chega pro Mark Wahlberg e fala assim, ô querido, tu não pode pilotar naves, porque quem pilota é um macaco, entendeu? Só que daí começa a dar um problema, uma tempestade cósmica, e aí eles falam assim, manda o macaco! E o macaco vai, só que o macaco começa a pilotar meio mal, ele não foi muito bem na prova do Detran, né? Isso acontece. Então o que acontece? Ele desaparece. E daí o Mark Wahlberg olha e fala, mas o Pericles, o meu macaco, ele era tão da hora, eu gostava tanto dele. Então ele resolve passar por cima das leis, entra numa nave e vai atrás do macaco dele. Foda-se! O que acontece com ele, desaparece também. Pior, o Leo sai de 2029 e vai pra 5021, caindo no planeta Ashlar, que é dominado por símios inteligentes, que tem escravos humanos. Então quando ele cai ali, ele é capturado, colocado numa cela e vai ser vendido pra algum gorila que vai querer ter ele como escravo, entendeu? E é no meio desse rolê aí que aparece a chimpanzé Ari. E ela é muito querida, ela é tipo a Luisa Mel do Planeta dos Macacos, entendeu? Ela defende os humanos. E ele, que tá ali na cela, ele já pensa assim, rapaz, eu preciso dessa mulher do meu lado. Então ele vai dar uma pegada forte nela, assim, pela cela mesmo, sabe? e fala no ouvidinho dela assim, eu preciso de ajuda, me tira daqui caralho. E aí ela percebe que ele é diferente. Então ela decide tirar ele de lá e leva ele e uma outra humaninha junto. Quem é essa humana? Assim, desculpa, mas o filme não fala quem é, então a gente vai chamar de A Humana. Foda-se. Assim, no filme original, tem um lance do Taylor ser meio sarcástico, dele ser inteligente, dele ter uma visão meio fatalista das coisas, e isso acaba sendo interessante porque monta um personagem que é diferente. Quando ele cai lá no planeta dos macacos, ele começa a se dialogar e ele se mostra inteligente. Agora o Mark Wahlberg nesse filme aqui, ele se mostra um cara que só tá atrás de um rabo de saia. Porque assim, além de ter a macaca que ele se apaixona, tem a ação humana que ele se apaixona. E aí começa a rolar um triângulo amoroso nesse filme que é nojento. Que nojo. Não, e o pior de tudo é que eles tratam o Mark Wahlberg, os símios veem nele um humano diferente. Mas ele não é diferente em nenhum aspecto, porque no filme original o Taylor falava e os outros humanos eram primitivos. Então existia uma diferença clara. O Taylor, inclusive, conseguia fazer o aviãozinho de papel, ele conseguia se comunicar, entendeu? E os outros humanos, não. Aqui todos os humanos falam, todos se comunicam e não tem nada, não é mostrado nada que faça o personagem do Mark Wahlberg parecer especial como a Ari vê e como o general Fade vê lá. Porque é o general, o chimpanzé muito bravo que começa a olhar pra ele e falar ô, isso aqui é espertinho, isso aqui é espertinho. Mas ele não demonstra nada disso, entendeu? Bom, a Ari leva o Mark Wahlberg pra ser escravo na casa dela e tem essa humana também. Só que ela tá sempre se engraçando pra cima dele, papo vai, papo vem, eles resolvem que vão fugir dali. Porque o Mark Wahlberg é ligeiro e consegue se destrancar. Ele pega aquela outra humana e sai de lá. Só que no meio desse caminho aparece outros anexos, outros humanos que querem fugir junto. Humanos que são tão trabalhados nesse filme que, nossa, é um trabalho de roteiro pra ele se importar com o careca. Sabe que eu não gosto de homem careca. Ah, o humano careca é o meu personagem favorito do filme, é o humano careca. E tem também o pai da menina humana, né? O Jeff Bridges genérico? O Jeff Bridges genérico, que como é que é o nome dele? É Mark Markinson. Ele tem um nome assim na vida real. Chris Christensen. Errou! Chris Christensen. Não é esse nome dele? Não. Chris Christofferson. Sei lá que é o nome desse cara. E antes da gente seguir em frente e falar sobre todos os 10 milhões de defeitos que esse filme tem, a maquiagem e os efeitos são muito bons. A maquiagem é sensacional. Cara, realmente é muito bom. O General Taze, ele é tão bem feito, as expressões sociais dele, até o Tim Rope, que é o ator que faz dele, ele se movimenta de uma maneira legal, entendeu? Ele dá ali aquela parada de ser um macaco inteligente. Eu acho muito massa isso. Dito isso, os humanos fogem em direção a Kalima, que seria o tempo sagrado do deus dos macacos, o Semos, aquele que deu origem a tudo. E quando eles chegam nesse local, o Mark Wahlberg percebe que na verdade é a nave dele, aquela estação espacial onde ele estava no início do filme, é esse tal templo. E pasmem, esses macacos inteligentes que estão nesse planeta são fruto da própria estação que estava no espaço, pois ela caiu e ela estava cheia de macacos ajudantes. Esses macacos caíram nesse planeta, junto com outros humanos, e aí rolou toda essa evolução. Os macacos ficaram superiores aos humanos. E um detalhe muito importante que o Miguel não mencionou é que essa estação espacial só caiu ali porque ela foi atrás desse astronauta. Quando ele entrou no campo eletromagnético, eles também foram. Porém, esse campo, ele não tem uma data definida para mandar as pessoas. Ele é de lua, né? É, ele funciona conforme o roteirista precisa. Então, a estação espacial chegou lá muitos anos antes do Léo. E é por isso que os chimpanzés que estavam lá acabaram tomando conta da situação. Não sei como que eles fizeram isso, mas eles tomaram conta de tudo e a sociedade conseguiu evoluir até o ponto que o Léo viu quando chegou ali no planeta, entendeu? Isso escalou rapidamente. Um chimpanzé se perde. Um piloto vai atrás dele. Um piloto se perde. Toda uma estação vai atrás do piloto. Realmente, esse filme ele pesa pela vida, né? O pessoal é pró-vida porque ele se arrisca de uma maneira absurda por causa de um indivíduo. E eu gostaria de entender o que o Léo tem de especial, cara. Porque assim, ó, é todas as mulheres do filme, a macaca, a humana, todas elas querem ele. Aí o pessoal da estação espacial sacrificaram centenas de vidas que tinham lá dentro pra ir atrás desse merdeiro, cara. Meu Deus, esse homem aqui ele deve ter uma piroca de ouro. Ele tem mesmo. Já viu Bug Nights? Caralho! O General Tade junta um exército inteiro e vai pra cima desses humanos. Só que quando eles chegam lá, cara, nossa, aí tu ficou falando mal do Marco Alves, mas ele mostrou que ele é inteligente porque ele atrai todo o exército do Tade e quando ele chega meio perto da nave ele dá ignição. Ele dá partida no maré, a turbo dele e explode. E voa um monte de macaco pros ares. Quase um churrasco de macaco. E nesse momento a gente descobre também que quem fez a bateria dessa nave não foi a Apple, né? Porque é impressionante que depois de tantos anos ela ainda ter força pra dar essa partida, entendeu? Bom, uma guerra se inicia ali entre macacos humanos e daí já tem macaco do lado dos humanos, tem humano do lado dos macacos. Bom, e se tu reclamou de orçamento dos outros filmes, pelo menos aqui eles tinham, né? É, aqui eles tinham. Aqui dá pra ver que tem bastante gente batalhando ali, tem macaco saltando segurado por cabo. Aliás, o macaco nesse filme, cara, não é que ele dá um pulinho, ele voa. Ele tem mola nos pés. O macaco aqui ele tá de Nike Shocks então ele é impulsionado, ele pula muito alto mas quem vem do alto mesmo é um pódio. Do nada, no meio da guerra aparece uma nave, assim uma luz e eles não sabem o que que é. Essa nave pousa no planeta e adivinha quem é? Ele mesmo, Pericles, o chimpanzé. É, como Oral falou, esse lance da tempestade cósmica faz o tempo funcionar quando o roteirista quer, entendeu? Então, o macaco chegou depois do Mark Warb porque sim, daí ele chega lá, pousa, o pessoal olha o macaco e aí os macacos em volta olham e falam assim, é o SEMUS, aquele que deu origem à vida, a profecia está correta, ele voltou, todos saúdem o SEMUS. Só que quando o SEMUS pousa e vê a nave completamente destruída a estação espacial, ele fica preocupado com a vida daquelas outras pessoas, então ele sai correndo lá pra dentro e o General Tade vai atrás pra matar ele, entendeu? Ele inclusive dá um golpe no pobre chimpanzé SEMUS, mas aí chega o nosso amigo Mark Wahlberg e consegue trancar o General Tade dentro da cabine de comando da nave. Então ele fica lá aprisionado, aí sai o Mark Wahlberg com o SEMUS e ele decide assim, quer saber? Eu amo esse chimpanzé, mas eu vou abandonar ele aqui e vou pegar a nave dele e vou voltar pra casa. Lembrando que ele foi parar nesse planeta só porque ele estava atrás do macaco, né? Isso aí. E agora ele... Agora ele falou, bai, eu não quero ficar aqui que se foda esse macaco. Que se foda? E aí ele vai lá dar um beijo na macaca, ele vai lá dar um beijo na mulher, ele dá um beijo em todo mundo, né? Porque como ele é o Pika doce, ele tem que se despedir de geral e o pessoal ama muito o Mark Wahlberg. Ele entra na navezinha dele, sobe e vaza. Tchau, pessoal, e aí começa uma tempestade cósmica de novo e a gente vê o tempo da nave dele regredindo, o tempo tendo pra trás, tendo pra trás, ô, 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 cai na Terra. A gente pensa, bom, então ele vai voltar pra época onde ele saiu e tudo mais. Só que não. Ih! Porque ele vai lá e chega na Brasília dos Estados Unidos, ele chega em Washington e ele vê lá, cara, a estátua de Abraham Lincoln. Mas não Abraham Lincoln que a gente conhece, Abraham Lincoln Macaco. E ainda tá escrito lá uma mensagem falando sobre o general Teide que foi responsável por tornar os macacos a raça dominante. A gente pensa, mas como assim se é a Terra? Quando ele sai daquele monumento, ele vê policiais chegando. Policiais, macacos. Macaco! Bombeiros, macacos. Olha o macaco! Repórteres, macacos. Macaco! E até mesmo macacos. Macacos. Olha o macaco! Isso mesmo. A Terra foi dominada por macacos. E aí você, que é um ser humano comum, assim como eu, se pergunta, como assim? Bom, pra começo de história, lá no início do filme, diferente do que acontece no planeta dos macacos original de 68, o Mark Wahlberg não tá viajando pro futuro da Terra. Ele, de fato, vai pra um outro planeta que é o planeta Ashlar, que acaba sendo habitado ali justamente porque a estação espacial vai atrás dele, né? Então, tudo isso é causado por conta desses humanos. Aqui no fim, quando ele retorna e encontra a Terra dominada por macacos, o Tim Burton pensou, vou deixar uma coisa mais ambígua, mais aberta, entendeu? E a leitura que a gente pode fazer disso é que o General Tade, que não foi morto, permaneceu vivo, aprisionado, porém vivo, de alguma maneira entrou naquela mesma tempestade eletromagnética, entendeu? E aí o roteirista falou assim, quer saber? ele vai chegar antes do Leo. E aí ele chegou muitos anos antes e de alguma maneira ele conseguiu dominar o nosso planeta. Esse símio falante chegou ali, ele era o catiço em forma de macaco e ele conseguiu dominar o nosso planeta. E aí o Leo chega muitos anos depois e pum, tarde demais. Maconha. Aí você se pergunta, mas Abraham Lincoln é um macaco? Peraí, quer dizer que ele chegou muitos anos no passado e ele repetiu a história, os ecos da história foram repetidos por um macaco? Bom, aí você pode ir pra outra teoria que eu desenvolvi aqui pra tentar solucionar esse problema. Que é, o General Tade era tão desgraçado que ele chegou na Terra, viu a estátua do Abraham Lincoln e falou, não, eu vou substituir, eu vou falar que eu fiz a história, entendeu? Como se fosse um escárnio a história dos humanos, entendeu? Só que o problema é que assim como a minha explicação ou a explicação do General Tade ter entrado, não pode, ter viajado e ter chegado antes, tudo isso só sai da cabeça de pessoas criativas. Porque o filme não mostra isso, o filme não dá a entender que é isso que aconteceu, tem que imaginar muita coisa, tem que ser muito criativo, coisa que o roteirista não conseguiu ser. Porque no final das contas as pessoas veem esse filme e falam, o que aconteceu? E ninguém sabe dizer, porque é uma loucura. Que loucura! É, as pessoas acabam chegando à conclusão de que, beleza, os macacos dominaram a Terra, mas assim, se você for parar pra pensar, as coisas não vão fazer sentido, você pode encontrar sentido, assim como a gente encontrou aqui, uma maneira disso acontecer, mas a grande realidade é que o roteiro é muito ruim e não consegue dar significado pra aquilo que ele está mostrando. Ele tem um fim, mas ele não tem um meio. E é por isso que esse final aqui é considerado um dos piores finais da história do cinema, porque ele é inexplicável. Você tem que ser muito esperançoso pra tentar encontrar algum tipo de explicação pra essa merda. O Planeta dos Macacos, por incrível que pareça, foi um sucesso, porque ele custou ali seus 100 milhões, mais ou menos, só que ele faturou 360 milhões de dólares. As críticas, no entanto, foram negativas, porque esse filme tem um final de merda, mas ele também tem vários outros defeitos de narrativa, vários personagens que são colocados na trama e que não são interessantes. Nossa, pra nada, pra nada, meu Deus, como esse filme tem personagens que falam três frases ao longo do filme inteiro e eles não servem pra nada, cara. E eu vou dizer uma coisa, tirando a maquiagem, pra mim esse filme não tem nada que presta, inclusive eu detesto a ambientação da cidade dos macacos, porque o Tim Burton ele tem esse lance que ele quer que tudo seja meio gótico, meio escuro e tal e eu não compro em momento algum qualquer tipo de verdade naquela sociedade de macacos, entendeu? Naquelas estruturas visuais que são mostradas pra mim, eu não acredito que aquela sociedade realmente existe. Eu não gosto, cara, eu detesto esse filme aqui. Eu te odeio! É, eu não sou tão negativo, eu acho que até o final esse filme é ruim, mas ele é bem melhor do que algumas coisas que a gente já vê nessa franquia, porque o quarto e o quinto filme é um castigo tremendo. Só que realmente esse final ele é tão inexplicável, ele é tão idiota, ele é tão, sei lá, preguiçoso que me irrita. Esse filme é muito ruim, cara, é uma sacanagem o que fizeram aqui e eu entendo, todo mundo que odeia considera esse final uma porcaria, porque realmente ele podia ter pegado o final do livro, ele podia ter pegado o final do filme, ele podia ter feito qualquer coisa, mas ele foi lá e conseguiu criar algo podre do zero. Ele podia terminar com uma bomba atômica no final. Olha, vou te dizer que o final da bomba atômica não me parece mais tão ruim, hein? Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo a sua interpretação pra esse final maluco. Vai que você tem uma outra ideia aí pra explicar esse lixo. E se você gosta do filme, deixa aqui seu comentário também, porque tem bastante gente que gosta desse Planeta dos Macacos do Tim Burton e depois disso, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o link tá aqui na descrição e de ouvir o PeeWeeCast, que é o podcast aqui do canal PeeWee, um podcast maravilhoso, o mais ouvido de cinema do Brasil, tá na boca do povo, dizem que até em Ashland só se ouve PeeWeeCast. Acho que é caô isso aí.